Crianças de famílias carentes aqui de Goiânia e também da região metropolitana vão receber kit escolar nessa volta às aulas. Em Guapó, cerca de 60 alunos de uma escola pública receberão este benefício. A iniciativa é do projeto social Anjos Grupo Soma. Durante o mês de janeiro foram arrecadados cadernos, lápis, canetas, mochilas, borrachas e outros objetos. Estudantes do Centro de Ensino em Período Integral, Valdivino Serafim, já receberam os kits. Segundo os organizadores do projeto, a iniciativa visa promover a educação e proporcionar oportunidades para o crescimento dos estudantes. Que bacana, né gente? A gente fica feliz de saber que essas crianças estão sendo incentivadas dessa maneira. Normalmente são, na maioria, né? Essas crianças que estão nessas unidades são crianças carentes, às vezes não conseguiriam ter um material escolar novinho. E a gente que é pai e mãe, a gente sabe tanto que a criançada adora, né? Tá com um estojinho novo, não é? Aquele lápis novo, aquela borrachinha, né? É muito gostoso isso. Caderno novo, bonitinho. Então essas crianças vão ter essa oportunidade e isso enche o nosso coração de alegria.